Pô, eu tinha 23 anos, e outra, eu levei a sorte, o azar, né, que pra mim foi sorte, porque eu fui, graças a Deus, muito bem no Grêmio, e eu era o único solteiro do time, cara. Nossa. Todo mundo casado, imagina. Pô, chegava ali naquele dado beer ali, pareceu, chegou o Michael Jackson. Ah, eu tomava conta. Só que assim, eu vou falar uma coisa, assim, eu era um cara... Não atrapalhava o teu dia a dia. Eu era um cara assim, ó, três dias antes do jogo, esquece o Luiz Mário. Perninha pra cima em casa, nove e meia da noite, já colocava no modo avião aqui, encostava o celular, perninha pra cima e descansa. Porque o teu corpo era o teu garbão, né, cara? Não, cara, se eu te falar que eu raramente fiz alguma coisa menos de três dias antes do jogo, porque não tem como, meu, o cansaço, ele vem na hora do jogo.